Exu é mal sim. Isso te choca de alguma maneira? Talvez você não esteja preparada para essa conversa, então isso eu acredito que é algo que é uma espécie de maturidade que a gente vai adquirindo conforme vai passando o tempo. E eu queria muito falar um pouquinho a respeito desse tema, mas eu fiquei me questionando muito em como falar. E aí, finalmente, reencontrei um vídeo que ilustra perfeitamente o que é a energia de Exu. Você está curiosa ou curioso? Então já se inscreve nesse canal, não esquece de deixar o like e de comentar aqui embaixo qual a sua opinião a respeito de Exu. 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 um africano que era catequizado e tudo mais, então ele traduziu a palavra diabo para Exu, apesar de não ter um vínculo de nenhuma maneira dessas duas entidades. Essas duas entidades são entidades muito distintas, e aí conforme foi passando o tempo, esse Exu orixá, olha minha voz até rolou, ainda estou ficando rouca toda hora, então esse Exu orixá que tem na África, no culto de Ifá, ele começou a também se denominar assim entidades espíritos de pessoas, assim como eu, como você, que desencarnaram. Basicamente aqueles Eguns, pessoas morridas, pessoas desencarnadas, espíritos, vieram e começaram a se aglomerar em falanges, e essas falanges começaram a se denominar Exu, por conta de ter uma similaridade, uma simbiose ali com o orixá Exu. Essa entidade acabou sendo muito descredibilizada por conta do seu próprio comportamento, eventualmente a gente vê Exu sendo extremamente sarcástico, Exu aplicando punições, mas também por outro lado a gente vê Exu também muito amoroso, Exu muito lorde, um Exu muito cordial, onde tem sim sempre a disponibilidade de ajudar aquele médium, mas existem ressalvas, existem poréns. E a primeira coisa que eu acho que é importante de falar hoje do porquê que Exu faz o mal sim, e é uma ótica, tá, isso assim, é uma ótica nua e crua. Eu quero perguntar assim, as pessoas demonizam Exu, isso todo mundo já sabe, né? Por quê? Porque o Exu faz o mal. Ok, todo mundo já fala disso. Mas, e quando se diz que se você não obedecer a Deus, Deus vai fazer você queimar no inferno eternamente? Por que que em nenhum momento as pessoas demonizam Deus? Se Deus, ele tem esse comportamento de que quando você não faz aquilo que ele deseja que você faça, então, ele vai te queimar eternamente. Isso não parece uma coisa assim, meio diabólica pra você? Porque pra mim, isso parece meio diabólico. Mas quando a gente começa a ver um pouquinho mais a fundo a respeito de todas essas questões, e eu acredito que quando você também atravessa aí os paraísos da maternidade e da paternidade, você sabe um pouquinho a respeito da energia de atuação de Exu. Quando a gente fala a respeito dessa energia, a gente tem que ter a compreensão que todos os nossos atos, eles geram consequências, eles geram reações e eles geram histórias, energias kármicas. E essas energias kármicas, também a energia do Dharma, elas acabam sendo assinadas na nossa alma, pra que a gente vá passar por aquela situação. Tanto aquilo que é bom, quanto aquilo que é ruim, a gente precisa ter aí uma trajetória, um caminho pra desfrutar, ok? Exemplo, não faz um sentido pra você se eu falar assim, uma pessoa que foi extremamente bondosa a vida inteira, nunca fez mal a ninguém, sempre trabalhou, cuidou da sua família, e nas situações de dificuldade ela não perdeu a fé, foi uma pessoa que não se desequilibrou, e uma pessoa que sempre manteve essa esperança a vida inteira. E ela desencarnou, aí então quando ela desencarna, ela vai pro inferno e fica queimando lá no inferno. Não faz o sentido, né? Não faz o menor sentido. Agora, essa pessoa ir, quando ela desencarna, ela ser recebida por uma energia acolhedora, uma energia positiva, ir pro paraíso, é algo que já faz mais sentido. Mas, isso pareceu bem óbvio, né? Agora, vamos ir pro outro conceito. Uma pessoa que foi extremamente ruim, que sempre roubou, que sempre fez mal pros outros, que mandou pessoas de arrasta pra cima, simplesmente por nada, simplesmente porque era uma pessoa completamente desequilibrada, uma pessoa que sentia uma vida completamente desregrada, aí essa pessoa desencarna e vai ser bem recebida por um espírito lá no céu, lá no paraíso. Isso também não faz o menor sentido, né? Não faz sentido, não tem como essas energias nem se atraírem e nem serem condizentes uma com a outra. Não tem como uma pessoa que foi boa ser levada pro inferno e uma pessoa que foi ruim ser levada pro céu. Das mesmas maneiras. Mas só que aí eu digo, a pessoa que está lá no inferno, fazendo com que aquela pessoa que foi ruim passe por situações semelhantes às quais ela proporcionou aos outros, isso torna essa pessoa ruim? Isso torna essa pessoa um demônio? Isso torna essa pessoa alguém que vai, sim, sabe, ser a própria representação do mal aqui na Terra? Não. Isso não torna essa pessoa ruim. Isso não faz com que... É como, por exemplo, a gente reclama tanto, né, de crianças mimadas, de crianças mal educadas, mas quando vai uma mãe e dá um castigo no filho, nem que seja assim, você vai ficar sentado aí e não vai brincar com mais nada, ou tira o celular, tira o computador, tira o brinquedo favorito, enfim. Quando faz algum comportamento desse, as pessoas julgam aquela mãe. Apontam aquela mãe como errada, como desequilibrada, como alguém incompetente, como uma péssima mãe. Mas, sem esse comportamento dessa mãe, sem essa represália dessa mãe, aquela criança vai ser uma criança que, assim, vai ter uma vida adulta completamente comprometida. E, além disso, por ela ter a vida adulta comprometida, ela vai comprometer a saúde de outras pessoas adultas com as quais ela vai conviver. Então, aquele comportamento daquela mãe, ele foi ruim ou ele foi bom? Ele foi bom para o crescimento e para o amadurecimento? O que as pessoas não compreendem é, sim, toda vez, as pessoas acham que devem oferecer sims, né, distribuir sims para todo mundo, mas elas não percebem o quanto isso é algo prejudicial para a nossa sociedade. As pessoas, elas, claro, você pode falar que sim para elas em alguma questão que não vá implicar em maiores fatores na sua vida, mas ela também tem que receber um não, mesmo que esse não seja um não remediado, para que a pessoa compreenda de que, naquele momento, não existe essa possibilidade. Quando a gente fala a respeito disso, tem muita gente que ela não consegue falar que não. Não consegue aplicar isso, não consegue fazer isso no dia a dia, porque demoniza o não. E Exu está aí. Exu está para falar o não. Exu está para fazer aquilo que é o trabalho que a gente considera um trabalho sujo, que a gente considera um trabalho demoníaco, que a gente considera um trabalho ruim, uma maldade, mas porque a gente está preso nas amarras da ignorância da nossa encarnação. Porque a atuação de Exu, por mais que, sob a nossa ótica, ela pareça ruim, pareça uma maldade, ela é necessária para aquela pessoa naquele momento. Aquela pessoa, se não passar por aquela dificuldade, por aquela pedra, por aquele obstáculo que Exu colocou ali, ela não vai se tornar uma pessoa melhor. Quantas vezes você, na sua vida, pensou assim, nossa, que situação terrível que aconteceu comigo, como isso foi horroroso, como isso foi ruim. E depois que a turbulência passou, sabe, que aquele momento de dificuldade passou, você pensou, nossa, meu, se não fosse essa situação, eu não teria aprendido isso, isso e isso. Eu não teria amadurecido isso, isso e isso na minha vida. E você percebe o quanto aquela situação ruim, o quanto aquela situação tenebrosa e demoníaca foi necessário para você amadurecer. Não tem ninguém que cresce em situação de conforto, porque a gente é folgado. A gente é folgado. Se a gente está numa situação confortável, a gente vai permanecer nessa situação confortável. Tem até sacerdotes de Quimbanda que eles falam assim, né, que existem pessoas que a gente recusa trabalhos, a pessoa vai pagar para você, ah, ela vai pagar 30 mil reais, mas dependendo do comportamento da pessoa, eu não aceito trabalho, e eles também não, não aceitam trabalho, não importa que ela pague um milhão de reais, não aceitam trabalho, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela está na merda, literalmente, está na merda, a merda está até aqui, assim, só uma partezinha do rosto dela está para fora, o corpo inteiro dela está submerso naquela merda. E aí você vai tentar tirar a pessoa dali, a pessoa não quer sair, por quê? Porque está macio, porque está confortável para o corpo, acomoda o corpo, afinal, né, se molda, né, ao corpo da pessoa, porque está quentinho, porque ali, né, a lama, lama, ela faz com que o corpo mantenha o aquecimento, então ali está quentinho, ali está gostoso, o cheiro não é muito bom, mas aquela pessoa está numa situação confortável, e por incrível que pareça, a gente encontra muita gente assim, muita gente que prefere prevalecer na merda, mesmo que ela perceba que ela está, mas ela quer continuar ali, ela não quer sair dali, e isso é bem triste, é bem complexo, é bem complicado também, né, é aquela hora que você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, não adianta você ficar insistindo e insistindo, se aquela pessoa não deseja ser ajudada, não vai ter nada que você possa fazer, não tem como você salvar essa pessoa. Quando a gente fala a respeito dessas questões, tem muito pormenores que a gente não consegue compreender, e aí eu acredito que eu só falar aqui do porquê que Exu é mal, enfim, isso pode não ser tão claro e nem ser tão lúcido quanto você vê esse videozinho aqui que a gente pegou na internet, estava procurando há muito tempo, gente, e ele retrata muito o que é Exu. 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 aquelas ações, em nenhum momento ele esboça o mínimo de prazer e é isso assim que eu vejo na atuação de Exu, ele não esboça prazer, porque aquilo não é prazeroso pra ele, aquilo nada mais é do que a sua função, do que aquilo que deve ser feito e às vezes a gente considera como um trabalho sujo mas ele deve ser feito por uma causa maior, quando a gente fala então a respeito de que Exu precisa fazer o mal, é disso que a gente está falando ele precisa fazer o mal, mas a gente muitas vezes não consegue enxergar que por trás daquela situação ruim vai vir um ganho muito maior pra aquela pessoa, existem sim momentos na nossa vida onde a gente consegue aprender na tranquilidade onde a gente consegue ter ali aquele momento de aconchego e aprendizado, existe sim, mas isso demanda que a pessoa tenha muito, mas muito autoconhecimento, muito e infelizmente a maioria das pessoas não são assim a gente precisa da atuação de Exu por isso que nós somos mais próximos de Exu pra que essa entidade consiga ser mais atuante na nossa vida e no nosso dia a dia e traga pra gente a pedra que vai ficar no nosso sapato e faça com que essa pedra incomode doa faça com que a gente fique extremamente desconfortável e a gente fica desesperado a gente se debate a gente chora a gente quer quebrar tudo na nossa casa mas quando a gente faz esse chacoalhão todo esse turbilhão todo é nesse momento que a gente aprende a tirar a bendita pedra de dentro do nosso sapato e a gente por consequência disso acaba ficando muito mais forte pra situações que vem lá na frente aí eu quero trazer uma coisa que assim é muito muito importante no meu ponto de vista se você passou por uma dificuldade imagina essa dificuldade te torna mais forte se ela te torna mais forte isso quer dizer que lá pra frente vai ter outra dificuldade e essa outra dificuldade pode ser ainda maior do que essa de hoje e aí essa próxima dificuldade vai te deixar mais forte novamente e assim sucessivamente quando uma pessoa existe essa possibilidade tá quando uma pessoa faz um trabalho com um quiumba que tira aquela dificuldade da vida da pessoa e a pessoa não precisa ter a ressignificação daquela situação ruim ela não vai pro próximo estágio então o que que acontece em vez dela ter a força pra vir pra esse degrau esse degrau aqui não existe mais porque ele foi removido pelo trabalho daquele quiumba mas a próxima dificuldade é aqui então vai ser muito mais doloroso pra ela dar a passada dessa situação aqui pra essa daqui porque ela não teve esse processo do amadurecimento até aqui pra que esse degrau fosse um pouco menor compreende? então se a pessoa de alguma maneira ela burlar essa situação ruim e assim ela não tiver o aprendizado não tiver a dor o amadurecimento toda a compreensão daquela situação como um todo lá no futuro vai ser pior e eu utilizo daí de exemplo muitas coisas que aconteceram na minha vida né que aí foi assim as primeiras coisas foram coisas pequenas sabe sempre num quesito assim de saúde né na minha família então assim coisas pequenas pequenas e elas foram crescendo crescendo se tornando grandes maiores gigantescas até que num momento elas eram assim grandíssimas há três anos atrás eu quase enlouqueci literalmente eu não tenho vergonha de falar eu quase enlouqueci eu fui procurar acompanhamento no CAPS eu fui procurar psicóloga eu fui procurar terapeuta e hoje eu que sou a terapeuta eu tô formada especializada pra fazer terapia sim terapia emocional e terapia dimensional nas pessoas pra ajudar elas a superarem as dores os traumas que elas têm e olha modéstia à parte a gente ajuda de verdade a gente muda ali o cérebro daquela pessoa e faz com que ela pare absurdamente de sofrer por conta daquele trauma quando a gente fala a respeito disso as pessoas a gente tem que compreender que vão existir obstáculos mais intensos assim como foi pra mim há três anos atrás onde eu quase enlouqueci e eu antes disso eu tive muitos momentos de dificuldade e mesmo assim aquele degrau que eu tive que ultrapassar três anos atrás foi um degrau muito grande pra mim mas se eu não tivesse passado por todas as dificuldades antes eu teria enlouquecido muito antes eu teria perdido assim a minha capacidade a minha sanidade muito antes quando acontecer essa dificuldade na tua vida abraça ela com intensidade e sente essa dor com intensidade vive esse momento vive esse luto vive esse sofrimento vive esse trauma isso que é a chave pra você conseguir se desvencilhar de tudo isso e se você precisar de ajuda pra fazer isso me procura eu vou deixar aqui na tela o link do meu site onde você vai poder encontrar o nosso atendimento tá muito axé e até o próximo vídeo tchau